Linha do pipoca Linha do pipoca Linha do pipoca Pipoca Não então vamos Linha do pipoquinha Que bonitinho Que ele é Olha que bonitinho Olha o vidro Vido Vido E o pipoca Olha o pipoca Cadê ele? Vem pipoca Dá beijinho Dá beijinho Vida Que é o vidro E o pipoca Cadê ele? Vem Pega o pipoca Vem Pega o pipoca